Tá aí, nossa resenha esportiva de hoje com o editor do Arena Correio, comentarista, narrador e ex-goleiro da base do Botafogo, da Paraíba, Vitor Oliveira. Boa tarde, meu amigo. Tá all black hoje. Que moral é essa? Você tem, meu irmão. Boa tarde, boa tarde, Serginho. Boa tarde pra quem nos acompanha no Correio Esporte desta quinta-feira. O Botafogo reservou aí uma surpresa e tanto, né, na tarde de ontem, pro seu torcedor. Essa notícia chegou antes, a gente correndo de um lado pro outro. O que foi isso? Será que é fake news? Ah, é verdade mesmo. O que é que deu pra apurar, Vitor, nessa situação? Pegou todo mundo de surpresa. Muita gente hoje andando na rua e perguntando sobre essa situação. Verdade, Serginho. Ontem, todos nós fomos surpreendidos com essa informação de que o Christian de Souza não seria mais técnico do Botafogo. Como você disse, na escalada, mais de 60% de aproveitamento, só uma derrota no ano em 11 jogos. Líder do Campeonato Paraibano, terceiro colocado na Copa do Nordeste. Por um empate, não conseguiu a liderança provisória, né? Pelo menos nesse curso da primeira fase do Nordestão. Então, era um trabalho que, apesar de o time não jogar tão bem, e em algum momento da temporada, a bola mesmo ia cobrar que o time jogasse bem, mas, pelo menos nesse início da temporada, tava vendo muito resultado, né? Ele conseguiu classificar o time com menos de 40 dias de pré-temporada, pra, de fato, conseguir essa vaga direta na Copa do Nordeste. Estava na liderança de forma incontestável no Campeonato Paraibano, assim como também está no G4, né? Ontem, a gente entrou em contato com o Christian de Souza, que informou que, de fato, não foi um comum acordo. Ele foi demitido pela diretoria botafoguense. Existiu, de fato, a demissão. Ele queria continuar. Disse que não entendeu nada do que aconteceu. Citou que, dentro do clube, ainda existem pessoas que têm um pensamento um tanto difícil pra futebol, e que também existe muito desencontro de ideias, né? Internamente. Tanto, e aí, que fique bem claro, né? No sentido da comissão técnica com ele, né? Da comissão técnica dele para com a diretoria. Então, tudo isso foi uma, digamos que uma reunião de conflitos, né? Digamos assim, internamente no Botafogo, que resultou na demissão do técnico, do então treinador botafoguense, que fez com que a equipe se tornasse competitiva, mesmo com tantas limitações, né? Muitos jogadores que a gente nunca tinha nem visto aqui no futebol da Paraíba, a torcida tem cobrado muito o melhor desempenho da equipe. Às vezes, até quando vence, fica com uma pulga atrás da orelha, porque o time realmente vence, mas não convence, mas o resultado estava acontecendo, né? E dentro de um cenário de futebol brasileiro até também, e isso acontece muito aqui na Paraíba, de resultavismo, né? A gente vê muitos treinadores saírem das equipes porque não conseguem conquistar resultados, né? Já tem algum nome, Vitor, do Botafogo? Para o Botafogo? Então, nas últimas horas, um portal lá de São Paulo noticiou que o Daniel Nery havia sido demitido... O português? O português. Havia sido demitido do Madureira porque está se encaminhando aqui para o Botafogo. Até agora, não existe nenhum tipo de confirmação sobre essa ideia. O Botafogo procurou também o Evaristo Pisa e recebeu a negativa porque ele está na semifinal do Campeonato Mato Grossense, né? Está na Luverdense, né? Isso, na Luverdense. E aí, fica essa expectativa para saber, de fato, quem vai treinar o Botafogo contra o Serra Branca no transcorrer da temporada. Para o jogo do Serra Branca, pelo menos até agora, quem assume o Botafogo é o Severino Maia, né? Um técnico que nunca comandou o Belo profissionalmente, chegou para a equipe profissional agora, mas que já fez história também na Copinha. É isso mesmo. Fez a melhor campanha da história do Botafogo na Copinha no ano passado. Então, é um técnico que entende de futebol paraibano, foi ídolo do auto-esporte, né? Conseguiu grandes feitos por lá, que conseguiu recentemente colocar o Pombal na primeira divisão, mas que, no futebol profissional, perdão, na elite do futebol paraibano, por um time grande, como é o Botafogo, né? Um dos três grandes daqui da Paraíba, nunca teve essa experiência. Então, vai ser um desafio e tanto para ele. Mas a curiosidade mesmo, para além disso, sem dúvida nenhuma, é saber, de fato, o transcorrer de toda essa pós-demissão do Cristiano de Souza, porque o torcedor certamente vai cobrar demais que venha um técnico que chegue e faça esse time engrenar, como ainda não engrenou na temporada, em desempenho técnico. E o resultado, de fato, o Botafogo tem dado resposta. Agora, tem uma notícia, né? Que o Botafogo acabou pedindo torcida única aí no jogo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, semana que vem? Isso. Saiu uma nota ontem à noite em que o Botafogo pediu, de fato, para que esse jogo contra o Fortaleza na próxima semana seja com torcida única, visto todo esse atentado que houve na semana passada quando o Fortaleza jogou contra o Sport lá em Recife. Os torcedores do esporte jogaram pedras, explosivos também no ônibus do Fortaleza. Isso gerou uma celeuma aí muito grande. Uma celeuma muito justa, inclusive, né, Sérgio? Por conta de todo esse risco que os jogadores do Fortaleza tiveram. E aí, o Ministério Público respondeu agora há pouco a nossa reportagem, disse que vai haver uma reunião em breve para fechar, junto com a diretoria do Botafogo, se vai ser, de fato ou não, contra a torcida única na próxima semana, Botafogo e Fortaleza pela Copa do Nordeste. Está marcado para amanhã, inclusive, essa reunião. É nove horas, né? Já pode noticiar aqui no Correio Esporte. Vitor, obrigado pela tua participação. Valeu, Sérgio. Obrigado.